Estamos de volta com o programa da Comunidade e agora a gente vai falar do tempero que é o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício, gente, presta atenção, cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa, para de ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você mandar aquelas pessoas que não abrem mão dos temperos tradicionais, não tem problema, porque você pode usar Sazon com outros temperos. Promoção especial de Natal está acabando o dia, hein? Dia 23 agora, a gente já vai escolher e mostrar para você as duas fotos mais criativas, mas ainda dá tempo de mandar. Você vai mandar a foto para o 991 27 0101. Manda a foto bem criativa preparando aquele prato. Pode ser uma ceia de Natal, assim. O que você vai fazer no dia do Natal para o 991 27 0101. Você vai mandar com nome, telefone, endereço completo e cada as duas fotos mais legais vão ganhar 500 reais cada uma. Uma super sexta, viu? Então capricha na criatividade para você que está aí do outro lado, viu? Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. E não se esqueça de participar da promoção de Natal. E tem mais ainda, viu? Todas as semanas a gente continua aqui sorteando a sexta da semana. Então você manda as fotos para o 991 27 0101 e vai concorrendo às sextas da semana. E não se esqueça das duas sextas no dia 23 de dezembro. Sazon deixando seu Natal mais feliz. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar, pode repetir. E deixa seu Natal mais feliz. Vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, me dá o horário. Aqui são 11 horas e 23 minutinhos. A pessoa é míope, até dizer chega, não enxerga nada. E a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o nosso prefeito, Arthur Virgílio Neto. Bom dia, prefeito. Tudo bem? Bom dia, Márcia. Tudo bem. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo. Vamos falar sobre a decoração natalina, vamos falar sobre a inauguração de creches, postos de saúde. E vamos falar também sobre um assunto aí que foi notícia durante todo o mês de novembro, início de dezembro aí. E que está trazendo grande preocupação para todos. Não só para aquelas pessoas que foram diretamente afetadas, que é a situação das famílias que moravam na comunidade conhecida como Cidade das Luzes. Mas para toda a sociedade. Ninguém quer ver filho, criança, criança pequena, idoso, os adultos jogados aí sem ter onde morar. E a gente está trazendo para você aí algumas dessas informações e principalmente dando uma satisfação, fazendo uma prestação de contas. De como é que estão essas famílias, como é que está a situação delas atualmente. Algumas famílias que foram retiradas lá da comunidade Cidade das Luzes acabaram indo ali para um galpão. E infelizmente no sábado parece que o dono pediu o local e os moradores ameaçavam retornar para o terreno desocupado. Foi uma reportagem que a gente fez no fim de semana e vamos ver agora. Coloca no ar. Na entrada do ramal que dá acesso à área onde as famílias moravam, policiais militares de plantão. Uma tentativa de inibir o retorno dos moradores. A um quilômetro daqui, famílias reunidas. Assim que elas foram retiradas da comunidade, algumas tiveram abrigo nesse galpão. Mas hoje o dono pediu que deixassem o local. Ele deu prazo até hoje para a gente sair e agora nós não temos mesmo para onde ir. Temos criança, a gente não está recebendo nenhum tipo de assistência. Estamos vivendo aqui de doação, que as pessoas se compadecem. Não é doação do prefeito nem do governador não. É de pessoas que se compadecem e param aqui nos carros e deixam as doações pra gente. Algumas pessoas colocaram colchões e outros objetos na rua e vão acampar aqui até conseguirem uma resposta do governo. O Natal acabou, né? Porque nós estamos aqui na rua, né? Estamos aqui sem moradia. As famílias que estão aqui dizem não ter onde morar e ameaçam retornar para a área. Corre risco sim. Disseram que lá dentro só tinha bandido, não encontraram bandido. Inclusive no dia do quebra, se tinha bandido, por que não prenderam os bandidos no dia que disse que tinha lá dentro? Olha só, são 11 horas e 25 minutinhos. A gente vai conversar agora com o prefeito Arthur Neto, que vai conversar com a gente aí. Como é que vai ficar essa situação? Primeiramente, eu gostaria que o senhor desculpe até a gente dizer aqui, porque foi um assunto que eu abordei também aqui no programa, durante as notícias que nós veiculamos a respeito da comunidade, dizendo que a Prefeitura de Manaus tem que fazer as determinações legais, tem que cumprir o que a lei determina. E lembrando que tanto o governo quanto os órgãos públicos municipais e estaduais são fiscalizados pelo Ministério Público. Então o Ministério Público, muitas das vezes, exige que determinadas condutas sejam tomadas. Eu acho que foi isso que aconteceu, não é isso, prefeito? Pois é, Márcio. Olha só, eu acabei de falar com o doutor Sérgio Fontes, que é secretário de Segurança do Estado, e houve um retorno, vai ter que ser novamente retirado o pessoal que para lá se dirigiu. E a questão é bem simples, é uma área de proteção ambiental. O crime ecológico, que aliás é inafiançável, que foi praticado, ele é terrível. Por trás dele estava o tráfico, o tráfico de drogas. E pessoas decentes, direitas, necessitadas, foram também usadas pelo tráfico como escudo. Mas o fato é que ali não dá para ficar. Duas coisas nós temos decidido. Não dá para ficar ali, tem que se pensar em outro lugar. E também qualquer empresário que se julgue dono daquela área, ele tira o cavalo da chuva que ele não vai poder fazer condomínio de casa de luxo ali para vender para ninguém. Ali tem que ser reflorestado o local e tem que ser... Pode até haver atividade econômica, mas não atividade que deprede o meio ambiente. Sim, uma tirolesa pode ser, uma trilha para caminhada, isso tudo pode fazer. Um restaurante para... Regional, né? Regional, enfim, isso tudo pode ser. Mas nós temos essas duas decisões. Eu perguntava para você ainda há pouco, quando nós vimos o filme, onde as pessoas estavam antes. Moravam em algum lugar. Acabou de falar um pastor. Pastor é pastor. Supõe-se que ele tem uma casa para morar. Onde é que ele está? Por que está ali no local onde é proibido por lei? É um crime inafiançável você participar de uma invasão? Mas nós temos que dar um basta nas invasões. Tem que resolver a questão da moradia e tem que ter ajuda do governo federal para isso, que a prefeitura não tem dinheiro para resolver isso sozinha, nem o governo do estado. Mas não dá para nós ficarmos agora desorganizando a cidade com invasões. É preciso a gente decidir entre o desastroso, que é fingir que não está vendo o problema, e daqui a pouco o desastroso se instala, e o desagradável, que é falar com sinceridade com o que eu estou falando. E não é possível a gente contemplar isso. Achar que depois dessa invasão vai ter uma outra. Aí uma outra, aí termina daqui a pouco de devastar todo o Tarumã. Tarumã significa turismo e, portanto, dinheiro para os cofres da prefeitura e do governo do estado, e, portanto, a partir daí possibilidade até de ajudarmos as pessoas mais carentes. Significa atividade econômica de várias formas. É cabível que, depois disso, destrua o restante do Tarumã? Não é cabível. É uma questão de... Vamos ter firmeza, vamos ter posição firme, enfim. E ela diz, a senhora diz, não teve ajuda do governador nem do prefeito. Eu falo muito por mim. Ali dentro não tem como. Para qualquer coisa que eu possa fazer, tem que ser com eles fora de lá. Com muita clareza. É muita clareza e muita realidade, gente. Olha só, tem muita gente aí, e isso já são informações que nós temos, que pagou, pagou o terreno, depois de passar uma vida inteira fazendo suas economias. E, mais uma vez, é uma coisa que a gente sempre bate aqui no programa. Não comprem. Tem pessoas que são oportunistas, que se aproveitam aí dessas pessoas, que são pessoas carentes, pessoas que realmente precisam. Posso te falar uma coisa? Sim, por favor. O tráfico não precisava nem receber dinheiro dessas pessoas. Eles invadiram o que eles querem mesmo é a beira do rio, para os barquinhos saírem com a droga. Essa é a grande verdade. Exato. Então, eles são inocentes úteis do tráfico, o tráfico que quer montar um Estado dentro do Estado e quer, a partir daí, espalhar todo aquele seu reinado de terror, o que é inacreditavelmente verdade e é inaceitavelmente posto para nós. Nós não podemos aceitar. E a gente vê os familiares aí reclamando e tudo. A gente viu um dos entrevistados pela Marquise Pereira, que diz, cadê? Se os bandidos estavam aqui, cadê? Por que eles não foram para ele? Óbvio que eles não iam ficar esperando. Claro que eles iam ficar esperando. Já era de conhecimento de todos. Eles usaram os inocentes úteis. Exato. Agora, você veja, Márcia, uma coisa importante também de a gente colocar. Ali tem monopólio, tinha monopólio. Primeiro, quando houve a primeira tentativa de retirada de lá e veio uma liminar muito infeliz, havia televisão, a LED, ou seja, havia os pobrezinhos e havia aqueles que estavam lá visivelmente cumprindo o papel. Segundo, quando o delegado Sérgio Fontes chegou, quatro da manhã estabeleceu o cerco, ele impediu que mais da metade do pessoal entrasse. Quem morava lá era uma parte, a outra parte vinha de manhã para ocupar aquele terreno e fazer aquela onda toda, enfim. E uma terceira coisa muito relevante é que nós temos um sistema monopolista, tínhamos um sistema monopolista lá dentro. Por exemplo, uma casa de construção civil, ela tinha que vender para todo mundo. Queria fazer sua casinha lá, tinha que comprar nela. Não podia trazer de fora, mesmo que o preço fosse mais barato. Imagina, né? Isso visava aqui, a lavagem de dinheiro. Com clareza, lavagem de dinheiro. E a gente pode contemplar isso, pode concordar com isso. E aceitar isso. Pode aceitar isso, não dá para aceitar. Não dá, gente. A questão toda das invasões é que ali vira um pedacinho de terra sem lei. Não tem como viatura da polícia fazer a sua ronda, não tem uma iluminação. Então, infelizmente, há um problema aí. Lei do tráfico. Ou seja, se tiver que matar alguém, mata. Se tiver que premiar alguém, premia. É uma lei fora da nossa lei aqui. O que é intolerável do ponto de vista de poder público. Eu me sinto, eu falava todos os dias com o secretário Sérgio Fontes, que é um querido amigo, e falava com o governador Melo também, eu digo, olha, eu considero que isso é um insulto a nós, isso é um tapa no nosso rosto. Você que exerce o poder público, você exerce o poder público e está toda hora sendo desafiado por um poder que quer ficar, com o poder independente, dentro do poder. Não é possível. Exato. Vamos mudar de assunto, prefeito, rapidinho. Vamos conversar agora sobre saúde. Sábado foi o dia Z de combate aí ao Zika vírus, que é uma das doenças, um dos vírus que são transmitidos pelo vetor Aedes aegypti. E foi uma movimentação, governo e prefeitura se uniram ali para poder trazer para a gente essa segurança, trazer essa realidade. A gente está acompanhando agora imagens da movimentação que aconteceu no sábado. você que está aí do outro lado acompanhando. E foi um lançamento, um trabalho, a mobilização de agentes de saúde. Tinha uma série de agentes de saúde ali, como Mosquita, né? Ali fantasiados também, para poder trazer, olha aí, os agentes aí, agentes de endemias, trazendo aí fantasiados de Aedes aegypti, tanto os agentes quanto as agentes, trazendo aí essa conscientização para as pessoas, principalmente, ressaltando o trabalho que eles fazem incessantemente. e a prefeitura está apelando até para a tecnologia. A gente tem imagens do drone, olha aí o drone aí, que foi aí uma das alternativas que a prefeitura está utilizando para poder combater o Aedes aegypti, não é, prefeito? É verdade. Nesse dia, foram mobilizadas 5 mil pessoas, 5 mil pessoas entre técnicos e servidores da prefeitura e do governo do estado. Fizemos uma gerência que vai ficar a cargo da prefeitura, mas com a participação efetiva do governo do estado, nós temos confiança de que vamos ter o apoio do Exército, das Forças Armadas todas. Todo mundo que pudesse se mobilizar para isso vai ser muito bom. O Zika vírus, que entre outras coisas, ele avançou bastante aqui, ainda não é uma coisa parecida com o Nordeste, mas já são hoje, o boletim de hoje, são 60 casos sendo confirmados, confirmados um, descartados cinco, os outros sem observação. Nove gestantes, nove gestantes, nenhuma confirmada, graças a Deus, eu espero que nenhuma seja confirmada, porque o Zika vírus não tende a matar alguém, ele dá dores nas juntas terríveis, mas não tende a matar ninguém. Se ele pegar uma gestante, aí a coisa é complicada, porque ela não morre, mas o filho dela, ou a filha, nasce com microcefalia, que é uma doença que inviabiliza intelectualmente a pessoa para o resto da vida. Com certeza. É muito grave, nós estamos enfrentando com toda a garra, contando muito com o apoio da sociedade, nós temos aquele projeto que são os dez minutos, é isso que ele está mostrando ali, acabou agora, dez minutos por semana, volta a imagem, quer ver? Volta a imagem, dez minutos por semana limpando o terreno, antes dessa, limpando o terreno, não deixar a água empossada assim, limpando o terreno, são dez minutos por semana, a gente com certeza fazendo isso, evita praticamente toda e qualquer possibilidade de prosperidade para esses insetos. E eu vou aproveitar que o senhor está falando aí sobre essa questão desses dez minutos que cada um em casa tem que ter para poder se prevenir contra a proliferação do Aedes aegypti, do mosquito da dengue, para dizer que agora vai ser multada. A pessoa que não obedecer as regras, que foi encontrado ali focos da larva do mosquito da dengue, vai ser multada. É importante dizer isso, porque às vezes eu tomo conta da minha casa, eu faço os meus dez minutinhos ali fazendo aquela vistoria da minha residência e o vizinho não tem a mesma responsabilidade. E aí eu acabo adoecendo e o vizinho ainda dá sorte nem adoece. Eu ia dar esse exemplo. Digamos que você, para dar um exemplo, se você estivesse grávida, aí você cuida da sua casa direitinho e ele não. Aí o seu filho seria prejudicado pelo Aedes aegypti, pelo Zika vírus, porque o vizinho não tomou conta. Óbvio que o vizinho precisa ser multado de verdade, porque ele tem que proteger a vida dele e se preocupar com a vida da pessoa que está ao lado dele, talvez grávida. Então é a questão de nós termos responsabilidade social e termos capacidade de um zalar pelo outro para termos uma sociedade efetivamente civilizada, uma sociedade onde haja respeito ao direito alheio. E principalmente também discutir com o pessoal que é dono de terreno, que o terreno está abandonado, que não sabe, não está limpando o terreno nem nada. Então essas pessoas também têm responsabilidade social. Então pode ter certeza que a prefeitura vai buscar a propriedade desses terrenos para poder responsabilizar com multa essas pessoas. sobre isso estamos cuidando de uma lei que vai dar o que falar um pouco. Nós vamos mexer, está aqui esperando por mim o secretário, o nosso procurador-chefe do munitivo, o doutor Marco Cavalcante, eu já pedi a ele e ao subprocurador Rafael Albuquerque, uma lei bem dura, porque não é só o zika vírus, é o desleixo pela propriedade, ou seja, não cerca, não constrói, então fica ali aquele terreno... Vira lixeira viciada, vira ponto de drogas, vira ponto de drogas, e outra coisa, e a pessoa tem uma plena noção de que ela é proprietária daquilo, mas se é proprietária, exerça a sua propriedade, exerça a propriedade e procure então dignificar a cidade, Zé Lapora, dignifica a cidade, faça uma cidade bonita, não uma cidade cheia de mazelas, enfim, então isso atinge muitas pessoas, eu vou publicar também a lista de todos os proprietários de imóveis de Manaus, todos, vou botar no jornal a lista de todos os proprietários, de A a Z, nós estamos já coletando esses nomes todos e vamos colocar, porque aí nós vamos saber a partir daí quem está regular, quem não está, quem está fazendo, quem não está fazendo, enfim, tem gente que não gosta, ah, vou botar meu nome no jornal, eu digo, olha, nem tudo que publica meu respeito no jornal eu gosto, mas eu aceito, como democrata que eu sou, aceito, e quando é uma coisa injusta, eu processo de injustiça para isso, nós temos que começar a estabelecer certas verdades e a jogar com muito mais transparência em relação, por exemplo, a tudo aquilo que precisa ser veiculado, e isso precisa ser veiculado, para nós sabermos quais são os terrenos baldios que pertencem ao seu fulano, à dona Beltrana, enfim, tem que ficar tudo muito claro. Exatamente. Olha só, prefeita, a gente estava agora de manhã cedo, a Marquinhos Pereira foi lá na Câmara Municipal e a gente estava ali com a previsão de que haveria a votação do plano de mobilidade urbana para a tarde, já foi antecipada e vai começar, está nesse momento sendo votado, né, o que o senhor espera dessa votação, como é que vai ficar aí a questão da Zona Azul e todo esse trabalho que a gente está precisando aí para poder resolver a situação da mobilidade urbana aqui em Manaus? Olha, a Zona Azul ajuda, né, porque facilita e multiplica os estacionamentos, as vagas de estacionamento, as faixas azuis são necessárias para, todas as cidades grandes estão adotando as faixas azuis e o plano, ele até pôndo o fim a muita balela que falava ah, o dinheiro do governo federal veio, o Arthur não aproveitou, o plano, ele finalmente nos dá o direito de pedir o dinheiro. Como não tinha plano e a gente tinha que fazer um plano bem feito, a gente sequer poderia pedir a sério o dinheiro. Só as cidades que têm o plano aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito, só essas cidades podem se credenciar a ter empréstimos para fazerem os seus projetos de mobilidade urbana trocando a matriz, ou seja, trocando a... Vamos trocar o ônibus comum pelo BRT, é o que nós queremos fazer. E agora nós teremos credenciados, eu espero, antes do fim do ano, levar ao ministro Kassab o projeto. Está aqui, olha, o plano está aqui, nós queremos estar aqui o nosso projeto, fizemos o que dá menos gastos em desapropriações, é o que poupa mais recursos e, portanto, ganha mais tempo. Queremos atacar pelo corredor leste, pelo corredor norte, de posto do corredor leste, diminuindo as desapropriações, eu repito, e a gente aí se credencia a fazer um papel bom, um papel de, puxa, pelo menos começar essas obras aí que são tão necessárias para a gente sair de um impasse. Qual é o impasse? Com a tecnologia atual, a gente ameniza aqui, ameniza com lá, mas não resolve. Com a tecnologia mais para cima, mais para frente, uma tecnologia superior, a gente pode aspirar a dar um knockout de verdade no problema dos grandes engarrafamentos. Rapidinho, antes de a gente chamar o intervalo, que no próximo bloco a gente vai falar sobre decoração natalina, inaugurações, que ainda bem que a gente vai ter uma série de prestação de contas para você que está do outro lado. Os radares, como é que está a situação da licitação dos radares? O radares foi assim. Nós sofremos alguns alertas pela imprensa e vimos que havia uma licitação cheia de defeitos que a própria imprensa não viu. Suspendi, se unidi e preciso de radares porque se não aumentam, a gente deixa de multar os infratores que podem invadir a faixa azul. Nós aumenta a possibilidade de mais acidentes. Isso é verdade, mas eu suspendi a pressa, tive que fazer mudanças bem radicais dentro do Manaus Trans, fiz as mudanças e vamos agora ver com cabeça bem fria como é que se faz para quando nada paliativamente nós temos os radares porque aprendi também uma coisa com isso. Radar por radar resolve pouco também. A gente tem que ter dentro desse projeto dos radares, a gente tem que ter uma proposta de auxílio ao plano de mobilidade urbana com mil inovações tecnológicas que estavam longe da minha cabeça e agora estão dentro da minha cabeça. Eu passei a estudar mais o problema, estamos perto de uma formatação que vai ser, a meu ver, a ideal. Mas precisamos urgentemente de radares para nós multarmos quem invada a faixa azul, multarmos quem transgrida na regra da velocidade e com isso pouparmos vidas e no caso da faixa azul não prejudicarmos a velocidade dos ônibus que transportam os trabalhadores desta terra. E que enfrentam todos os dias horas e horas no trânsito para poder chegar no horário e cumprir o seu expediente direitinho. São 11 horas e 41 minutos, você que está aí do outro lado, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o prefeito Arthur Vigílio Neto que está aqui fazendo uma prestação de contas para você que está aí do outro lado, vamos falar sobre as inaugurações de creche, as mães que estão em casa, sabe aquelas que tem que ir para o trabalho, tem mais uma creche para deixar a criançada aí e já já a gente está de volta e você pode ligar 3307-3951-3307-3952. Não saia daí porque a gente volta daqui a pouquinho. E aí